E aí galera do canal Satanáaco, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Então galera, eu tô aqui no lote, né, como eu havia dito pra vocês, o lote que eu apartei aí 20 animais. Eles já estão aqui comendo aqui, a gente tá dando aqui a ração pra eles, o proteico aí. Tá comendo aí em torno de 2kg ao dia, pessoal, cada animal. E vou tá mostrando aí pra vocês, tá aqui eu aqui, eu tô mais o Odinho aqui. Nós viemos colocar aqui, pessoal, o produto, né, e hoje já tem, tá chovendo desde a noite. Tá sendo aquela chuva que vem, para, volta a chuviscar de novo. E a importância, pessoal, desse produto que é consumindo rápido, nessas épocas de chuva, pra quem tem coxo coberto, você coloca o produto aí e rapidamente o gado consome. E a gente acabou de colocar, na hora que a gente tava colocando, tava até chovendo bem forte, agora a chuva deu uma amenizada. E praticamente o gado vai comer o produto e o produto nem vai molhar, pessoal. Porque dentro de 30 minutos, em torno aí, o gado já come a porcentagem que ele tem que comer. E volta pra... Pro pastejo, entendeu? Volta a comer o capim. Então é isso aí, galera, você que não é inscrito aí, se inscreve aí no canal, deixa seu like. Os que estão chegando agora, aqui já é inscrito aí, comenta, compartilha. Com os amigos aí. A gente tá aí desenvolvendo o serviço. Beleza, galera? Aí, gente, isso aí são os 20 garrotes. Esses garrotes aí são o fundo daqueles que a gente vendeu. Foram vendidos aí. Nós pesou elas, pessoal, tá dando aí em torno de 420 quilos, a média aí. Aí tem 4 garrotes, bem maneiro, 370 quilos. Estão bem abaixo de outros garrotes aí que pesaram 480, 470, 460 quilos. Mas pra formar o lote aí tem 20 animais. A gente vai precisar de 18 animais quando for vender. E pra formar o lote, a gente colocou dois animais passando aí, viu, pessoal? Aí, como eu havia dito, eles estão comendo aí agora um... Na verdade, é até a ração que sobrou do outro gado. Sobrou uns sacos lá, alguns sacos. E pra mim não perder o produto, eu tô colocando aí pra eles. Só que eu tô colocando só um saco ao dia. Um saco de 40 quilos. Que dá em média aí que eles estão comendo aí em torno aí, pessoal, de 0,5%. Dividindo os 40 quilos pra 20 animais, tá comendo 2 quilos cada animal aí, em média. Mais ou menos, entendeu? O coxo aqui, pessoal, a linha de coxo tá um pouco pequena. Provavelmente eu vou ter que colocar mais um espaçamento de coxo. Aí pra vocês, ó, tem animal ali que tá comendo. Tem um outro animal ali que tá fora do coxo. Até que tem espaço pra eles comerem, mas há uma disputa aí pra vocês verem, ó. O outro foi chegar, o outro já não quis deixar ele comer. Aí ele fica meio que brigando por espaço. Aí ele já vai tirar o animal do coxo. Então é por isso que necessita de espaço pro gado tá comendo, né? Porque eles consomem o produto de forma padrão. Cada um come no mesmo momento. Então cada um vai comer proporcional ao seu tamanho. Quando tem falta de coxo, pessoal, acaba que um animal come mais que o outro. Porque se você colocar o produto na mesma quantidade correta, o animal acaba comendo mais. Porque ele vai tirar o outro do coxo, né? Então ele vai comer o que era destinado àquele animal. O que ele tirou do coxo. Aí acaba que essa quantidade a mais que ele come, talvez nem traz retorno. Porque acaba que o animal consome muito e desempenha pouco. Olha, aquele animal lá tá... Ele fez a volta no coxo, ficou com o outro, tirou aqui, ó. Já tá, ficou lá. Ficou que tá dois animais pro lado de fora, tá vendo? E tem uma disputa a mais. A previsão, pessoal, desse gado aqui, a gente dá aí em torno aí de... Elevar bastante, né? 120 dias mais ou menos de trato aí. Até por causa do peso deles, né? O pasto aqui é bom, pessoal. O pasto é pequeno. Só que tem muito capivara. Pra vocês... Vê, ó. Esse capivara aí, a estraga, né? A aguada dele aqui, logo embaixo. Vocês já viram aí... Em outro gado. Nesse pasto aqui, tava aquele gado cruzado. O mestiçado que nós tiramos esses dias pra trás. Mas assim, tem um midículo aqui. Tem um baixão ali, então... Tá excelente o pasto aqui. Até tá... Nessa época de chuva... Por mais que esse capivara aí tá aí no meio, mas ainda... Traz resultado ainda. Tem um gadinho comendo aí tranquilo. Tem uns ali, mas... Então é isso, galerinha. Esse aí que eu queria estar mostrando pra vocês. O novo projeto aí do canal. Esse gado aqui. E vamos acompanhar eles aí até... Eles der o momento aí de saída. Olá, pessoal. O gado comeu. E começou a chuviscar novamente. Eles comeram e saíram. Como eu havia falado pra vocês, que o gado leva de... Trinta a uma hora pra consumir o produto. Então o que nós vamos fazer? Eu vou abrir a porteira aqui. E vamos lá ver... Se sobrou... Alguma coisa no coxo. Que agora já voltou a chuviscar. Vamos fazer esse teste aí pra ver. Eu já tinha finalizado o vídeo, mas... Vamos voltar lá pra ver isso. Olha pra vocês verem. O gado... Eles estão lá no meio do capivara lá. E o coxo é ali embaixo ali, ó. Perto desse coqueiro lá. Então vamos lá ver se vocês comeram tudo. Aqui, pessoal. Esses três dias tá chovendo demais da conta. Muita chuva mesmo, sabe? Há dois dias atrás, a noite choveu. Choveu a noite toda. E hoje amanheceu chovendo. E até agora de chuva. Então eu quero mostrar isso pra vocês. Porque é justamente... Pra vocês verem que a questão... O sal mineral, galera. Ele é bom, entendeu? Na época... Que o capi tá verde e tudo mais. Mas o sal mineral... Mesmo que seja um sal aditivado. Ou um proteinado. O gado demora a consumir ele. Entendeu, galera? Então essa demora... Se você não tem um coxo coberto... Nessa demora... O que vai acontecer? Você vai perder o produto. Porque vai molhar... Aqui tá só a lama, galera. Vamos descer ali pra ver, pessoal. Vamos lá conferir. O que aconteceu com o produto? Olha aí, galera. Coloquei dois quilos aqui. Quarenta quilos. Pra vinte animais. Olha aí pra vocês. Tem um restinho ali. E outro restinho aqui. O gado consumiu... O produto. Não vai desperdiçar. Isso aqui não é desperdiço. Entendeu? E o gado já foi... Pra sua rotina de pastejo. Entendeu? Então aqui que tá a sacada, galera. Isso aqui que tá a sacada. Não precisa de um coxo coberto aqui... Pra você trabalhar com esse produto. Agora, se fosse um sal mineral... Você colocava aqui... O gado ia comer... Ia sobrar. O que sobrasse ia molhar. Até que hoje em dia tem um sal mineral aí híbrido... É uma tecnologia aí... Até acho que é um sal aí de uma empresa aí... Que ele molha, mas ele... A água não consegue penetrar nele. Entendeu? Então aqui que tá a diferença. É porque eu não filmei, mas... Não sei se daqui vai dar pra... Pra ver. Lá em cima daquele morro lá, ó... Onde que tá os garrotes... Que eu fiz o vídeo anterior pra vocês. Lá tá comendo sal mineral aditivado. Eu coloquei lá, entendeu? Eles tão consumindo. Talvez não vai perder. Porque eu coloquei bem pouco. Mas corre o risco... Do sal perder. Porque vai cair na chuva... Molhar, entendeu? Inclusive tem até um outro saco aqui... Que eu ia pôr no outro... Basta aqui dentro da caminhonete. Eu não pude colocar. Por quê? Porque voltou a chover. Entendeu? Então a sacada do proteico energético... Apesar que isso daí não é um proteico energético... É uma ração de 1%. Mas o proteico energético... Se você coloca na quantidade correta... O gado vai consumir também no mesmo tempo. Entendeu? É isso aí, galera. É você mesmo tendo um coxo coberto... Mas você tem que ter uma linha de coxo... Excelente. O gado tá comendo todos juntos... Ao mesmo tempo. O gado consome o produto... Volta pro seu pastejo. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo.